Tem dias que precisamos aceitar E entender que a situação mudou Que somos reação da ação, do ambiente, da situação Tem horas que precisamos mudar E entender que a situação é outra Que somos reação da ação, do ambiente, da situação Não podemos cobrar as atitudes Não podemos esperar calcular As mudanças que o tempo faz e traz Sem pedir licença Somos escravos do tempo e da metamorfose Desvarada, incontrolável, que vivemos dia a dia Segundo a segundo Segundo a segundo Nós somos escravos do tempo e da metamorfose Desvarada, incontrolável, que vivemos dia a dia Segundo a segundo Segundo a segundo O que estava, pode não estar O que seria, pode não ser mais E sem guardar rancor O que era, não mais é E não é O que estava, pode não estar O que seria, pode não ser mais E sem guardar rancor E sem guardar rancor O que era, não mais é E não é O que será Infelizmente é assim Mas temos fé Remédio da alma, curar dos anseios Essa é a fé Infelizmente é assim Mas tenha fé, tenha fé, tenha fé O que será O que seria, pode não ser mais E sem guardar rancor O que era, não mais é E não é O que estava, pode não estar O que seria, pode não ser mais E sem guardar rancor O que era, não mais é E não é O que será O que será, 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 será O que será? Pode não estar O que seria? Pode não ser mais E sem guardar rancor O que era? Não mais é E não é O que será? Segundo a segundo Nós somos escravos do tempo E da metamorfose desvarada Incontrolável que vivemos dia a dia Segundo a segundo